A ponte Barão de Mauá vai receber o Certificado de Patrimônio Cultural do Mercosul. Construída entre 1927 e 1930, a ponte une as cidades de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no norte do Uruguai. A obra é o primeiro bem a ser reconhecido como Patrimônio Cultural do Mercosul. A ponte Barão de Mauá une Brasil e Uruguai há mais de 85 anos, localizada entre as cidades de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no norte do Uruguai. A construção vai receber, neste sábado, o Certificado de Patrimônio Cultural do Mercosul. Financiada pelo Uruguai como uma dívida de guerra com o Brasil, a ponte foi considerada, na época, a maior obra de infraestrutura em concreto armado da América do Sul. O objetivo era aproximar política, cultural e economicamente os dois países. A estrutura será o primeiro bem a ser reconhecido com esse título. O fato de se eleger bens para fazer parte dessa lista, cria um ambiente, vamos dizer, de cooperação, seja para descrever e catalogar esses bens, seja para julgar o seu estado de conservação, a sua possibilidade de inscrição numa lista que represente o patrimônio da região. E, posteriormente, ele vai representar também esforços comuns de conservação e valorização desses bens.